O Amigo da Galera É trilegal, é tricolor Eu vi tudo sim senhor, claro que vi meu senhor Diego, o 16 brilhava na camisa do tricolor, tricolor, tricolor O garoto não teve medo de ser feliz Com personalidade pegou a bola pela meio direita Ameaçou invadir para o fundo, cortou para dentro Levou para a perna canhota, jogou queimando a grima na marca de 44 Três para o Grêmio, Diego Um para o Atlético Rec É jogo complicado, Mário Lima, contra-ataque tem que matar Douglas, jogador diferenciado Deixou o Diego na cara do gol E ele não perde, ele lembra o velho e bom Tarciso Diego Clementino Três a um Grêmio, Douglas é substituído Que festa no Olímpico, três a um Maurício Freita É o quarto gol de Diego Clementino no Campeonato Brasileiro O Grêmio tem o melhor ataque da competição com 62 gols E é o quarto colocado com 57 a 3 pontos do Cruzeiro Era a crônica da morte anunciada Quando o Atlético colocou mais um atacante Abriu o meio campo, pediu para levar o terceiro e levou O gol marcado está na regra 10 e o gol do Grêmio com Diego Clementino